Hoje é um dia bem especial porque a gente vai fazer o nosso último square que vai para a nossa blusa. No próximo vídeo a gente vai passar para a parte da montagem e aí eu vou estar muito feliz que a nossa projeta de janeiro vai estar finalizado. Então, se você está gostando dessa sequência de vídeos, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe nas suas redes sociais porque hoje é dia da gente fazer a nossa última square que é fofo XC, é esse triângulo aqui. Eu sei que ele está meio assim, mas não se preocupa, quando a gente aplicar ele na nossa peça, quando a gente vai colocar ele lá, vai ficar retinho e a gente vai fazer a parte de acabamento aqui embaixo, tá bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Goya Diniz e hoje é dia da gente continuar o nosso processo e eu te convido a fazer parte da nossa família. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o like e compartilhe nas suas redes sociais, ajuda muito a divulgação do canal e eu te convido. Lembrando que no final do vídeo tem lista de beijinhos e muito mais, e algum recadinho, alguma coisa que eu esqueci durante o vídeo, vem sempre no final. Por isso, assiste o vídeo até o final. E se você quiser beijinho no próximo vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, tá ok? Estou mandando beijinho de preferência para todo mundo que comenta muito, está entrando sempre no canal, tá? E o square de hoje é esse aqui, que é um square bem fácil de ser feito, é um square triangular. A gente vai começar daqui e vai trabalhar. Lembrando que daqui, de uma ponta a outra, ele tem que ter a mesma medida dos outros, 17 centímetros. Dessa extremidade até essa, 17 centímetros, tá ok? Vou começar junto com vocês. Bom, vamos lá. Deu um minozinho isso na minha agulha. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No outro lado eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui dentro. Nesse ninhozinho que a gente fez, ó. Nesse aqui, ó. Um ponto alto aqui dentro. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Passa daqui a galha. Se eu laço a minha agulha, vou colocar um ponto aqui. E mais um ponto aqui do outro lado, na última correntinha, tá vendo? Prendi. Não, porque eu prendi dentro da correntinha, tá vendo? Não prendi dentro do espaço. Prendo aqui, ok? Viro o meu trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço direto aqui pra dentro do meu espaço de quatro correntinhas, tá ok? Dessa forma. Uma, duas correntinhas. Mais um ponto alto aqui. E agora eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço. Outro ponto alto aqui dentro. Uma, duas correntinhas. Laço. Outro ponto alto aqui dentro. Uma, duas correntinhas. Laço. Um ponto alto aqui na extremidade, no ponto alto da lateral, tá ok? Finalizo. Viro o meu trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço. Venho. Ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas. Laço. Ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas. Laço. Ponto alto aqui dentro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço. Ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas. Laço. Ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas. Ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas. Laço. Um, dois. Terceira correntinha. De baixo pra cima. Ponto alto, tá? Começamos o nosso esquadro triangular. O que que eu tenho que ter em mente com relação a esses esquadro triangular? Eu sempre vou ter pontos altos separados de duas correntinhas. E aqui no meio eu sempre vou ter que fazer um Vzinho com quatro pontos de correntinha, ok? É isso, basicamente. Eu viro o meu trabalho. Mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço. Ponto alto aqui. Duas correntinhas. Laço. Ponto alto aqui. Duas correntinhas. Ponto alto aqui. Onde eu falei pra vocês, dentro do Vzinho. Duas correntinhas. Ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto alto aqui dentro novamente. Duas correntinhas. Ponto alto aqui. Duas correntinhas. Ponto alto aqui. Duas correntinhas. Ponto alto aqui. Duas correntinhas. Ponto alto aqui no alto da extremidade. Ok? Dessa forma, o nosso esquadro vai ficando triangular. Tá bom? É isso. Vai repetir dessa forma, sempre mantendo o ponto alto em cima de ponto alto. E o Vzinho ali no centro. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Lembrando que você vai fazer até você ficar com o tamanho que você fez. No vídeo, no outro dia eu falei quantos squares. Lá você vai, lá eu expliquei bem treitinho como que faz a continha pra você fazer. Pra saber quantos squares vai, qual o tamanho que o seu square tem que ficar. De acordo com as suas medidas, tá bom? Então, vou terminar esses, vou fazer mais umas carreirinhas aqui pra vocês terem bem certeza. Tá? É isso, gente. Esse é o último square que vai, que a gente vai precisar prender, pra fazer a nossa blusa. E o próximo vídeo já vai ser a montagem da nossa blusa finalizada, tá? Vou contar muito com a ajuda de vocês, com a companhia de vocês aqui no canal. Próximo vídeo montagem. Deixa eu fazer o vídeo com uns oito minutos, né? Pra vocês terem mais certeza. Eu fiz a contagem, esse aqui vai ficar com treze carreiras. Por que ele vai ficar com treze carreiras? Porque eu preciso que ele tenha dezessete centímetros de extensão. E agora deixa eu mostrar pra vocês da onde a gente vai medir, pra saber que tem dezessete. Dessa ponta aqui, ó, a essa ponta de cá. Tem que estar com dezessete. O meu tá com quatorze. Eu vou ter que aumentar ele pra ter dezessete centímetros, tá? Tenho que esticar o meu até chegar aqui no dezessete. Que ele tem que ficar exatamente com a mesma largura dos demais. E com uma altura também de dezessete centímetros, tá ok? Igual o outro lá que a gente fez. Igual o outro lá que a gente fez, tá ok? Então, vamos lá. Trabalhar, indo e voltando, até que o nosso esquadro tenha dezessete centímetros. Bora lá? Faça isso. Desse aqui serão seis esquadros desse aqui, tá? Pra gente completar a nossa blusa. O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Trabalha indo e voltando, mantendo sempre o vezinho do meio e os pontos altos. Caso você ache que ficou pouco, pode colocar três correntinhas de separação entre os pontos altos nas casinhas. Que vai dar certinho, tá ok? Eu vou terminar os meus que faltam desse aqui. E no próximo vídeo a gente já se encontra com a montagem. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Fica com Deus e lixa de beijinhos. E os beijinhos de hoje são pra... Kelly Artes, Carla Fonseca, Josiele Soares, Andrei Vitor Ditã, eu acho que é assim que pronuncia. Célia Bosco, BBB Games, Pablo Ramos. Aliás, gente, o Pablo, ele é meu amigo. Eu gravei uns vídeos pra ele lá no Second Life, fazendo uns previsões de horóscopo, uns previsões astrais. Só com que mais a gente se encontrou, estamos vendo esses vídeos lá no canal dele. E pra Marinês Soares. Ah, e também tá faltando beijo pra Solange, esposa do Carlos... Do Carlos... Gente, eu falei no vídeo dele, é outro vídeo. No Carlos... Carlos Lisboa. Su...